Oi, Luiz Célio. Como que foi que surgiu essa paixão sua pelo Ministério Incluído? Carol, Carol. Posso contar desde o início? O meu amor pelo Ministério Incluído começou através da vida do Camilinho e da Luciene na minha antiga igreja, na Assembleia de Deus, e nós nos distanciamos por dois anos e nos reencontramos aqui na Igreja Batista Estúdio, onde tudo começou. Mas nessa trajetória por chegar na Igreja Batista, eu estava orando a Deus, pedindo uma amiga surda e Deus me presenteou com a vida da Carol. E esse sentimento que eu tenho, esse amor que eu tenho pela comunidade surda, eu sei que foi Deus que me colocou na minha vida. E eu não sou surda, mas a minha alma, a minha identidade é surda. E eu sou muito feliz, isso é de muita emoção falar dos meus amigos surdos. E o meu Ministério Incluído é a minha segunda família. Eu amo muito os meus amigos surdos, os meus intérpretes de livros. Renezinho, Karen que está gravando, Patrícia, Adriana, Elisange, a nossa linda que não está aqui presente, Rezinha, Tamara, todos que estão chegando, o Leandro que não está aqui hoje. Eu sou muito feliz, vocês assim, é um motivo da minha alegria e de continuar lutando por melhorias da nossa comunidade surda. E aqui são, aqui os dois. Os meus amores de 2015. Minha paixão, esses dois aqui. E em seguida, dois anos depois, minha melhor amiga Carolina. E eu não consigo falar do Ministério Incluído sem se cremer no meu corpo todo. Ainda bem que eu não chorei, senão os meus filhos vão descolver. A Carol está calma, fica calma. Mas não tem como falar de Libras, não tem como falar de comunidade surda, não tem como falar de Ministério Incluído, que nós vimos crescer. Só tinham três surdos na igreja. Olha que família mais linda. E tem Brasília também. Tem Brasília que se estendeu, nós temos a nossa célula em Brasília, já deve ter uns 20 surdos também. É a sementinha da nossa lei da Elisange, onde ela chega, ela pica, com aquela picadinha do amor. E eu falo que a lei em Brasília não é só um idioma, ela é uma língua de amor, de amor ao próximo. E eu sou bem realizada. Sou muito realizada com a minha comunidade surda. As pessoas vão aproveitar e fluir, também, assim, impactou a sua vida. Bem, eu fui pássimo de empatia em Minas Gerais, e trabalho com surdos lá. Era muito forte na igreja. Eu batizei muitos surdos lá. E a gente tinha um geral de surdos, coisa mais linda. Porém, quando eu vim para cá, eu vim para começar uma igreja. E começar uma igreja, você não tem, às vezes, pessoas para interpretar, pessoas apaixonadas. Às vezes, apareciam pessoas, até que diziam, que tinham já trabalhado com surdos, mas aí eu não tenho surdo, e a pessoa também não tem disponibilidade. Então, para mim, é uma realização de um grande sonho. reviver o que eu vivi lá em Patinga, agora, mas numa dimensão nacional. Porque vocês não têm noção de quanto vocês precisam ser realmente dedicados a Deus e a seu ministério, porque vocês hoje são referência para o Brasil. Há muitas, mas olha, não são poucas, não, são milhares de igrejas que se inspiram no Ministério Incluído para a plantação de ministérios com surdos em suas igrejas. São milhares, não são nem centenas. Eu recebo informações, eu recebo perguntas o tempo inteiro de pessoas que têm vocês como referencial. Então, vocês estão fazendo alguma coisa que está abençoando surdos que vocês conhecem, mas está abençoando surdos que vocês nunca vão conhecer, vão ser no céu. Então, é uma alegria. E, claro, que a presença da Michelle nesse ministério foi alguma coisa muito de Deus. Porque mal sabia ela que, quando eu estava nesse ministério, ela não estava apenas aprendendo alguma coisa para servir a Deus na igreja local. Ela estava empreendendo alguma coisa que seria um lançamento nacional no dia da aposta do presidente da República. Aquilo foi revolucionário. Tem gente estudando Libras no Brasil inteiro por causa do dia da aposta do presidente. Quando, antes do presidente falar, quem falou foi a primeira dama e não falou para os ouvintes. Falou para os surdos. E a gente teve tradução simultânea. Isso é revolucionário. O mundo viu isso. Então, olha o que Deus está fazendo através da vida de vocês. E através da vida da nossa primeira dama, do nosso presidente. Precisamos orar muito por eles, porque essa causa é difícil, mas ele é só um comício. Deus vai nos levar para todo mundo. Amém? E essa semente foi plantada e agora nós estamos colhendo também com a vida os nossos pequenos e técnicos. É verdade. Todas as nossas crianças aprendendo a língua de cenários brasileira, podendo ajudar, podendo receber também as crianças filhas. Então, eu espero que eles também está ganhando com esse trabalho. O curso de livros na igreja, que deu continuidade, está sendo muito importante também para a sociedade ter que partir pelo sul. Então, toda vez que eu venho ao Rio, se eu puder estender um pouquinho para poder passar, eu espero esse momento com a minha família. Eu sinto muito a saudade deles. Tem gente que tem muita nostalgia em casa, apesar de ter os meus amigos que estão em Brasil, que eu amo muito. Mas vocês, assim, vocês realmente marcaram a minha vida. E aqui é a minha casa. Esse são os meus filhos. Essas carinhas são, esses são os meus primeiros amigos filhos. Eu amo todos vocês. Amém. Amém.